Canal brega, exclusivo O MK lançou, ela vai virar hit O General lançou, ela vai virar hit Hit, hit Tine, 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 salto sem parar Olha lá no baile aqui de volta essa gostosa Se dançar na minha frente eu vou mandar dançar de costa Cara de malvada o dog vai te pegar É mais um hit do General junto com a Rebeca É mais um hit e quem lançou essa foi o MK Deu virar de costa, tine, salto sem parar Que essa já foi, ninguém entende nada Eu já não sei se é rape, se é baile ou balada E pilotiza sua mente com a tremenda dessa raba Com a tremenda dessa raba Tá com saudade do pai Senta, 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 senta Vai, 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 vai E hoje eu vou sentar Senta, 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 senta e hoje eu vou sentar E hoje é Kiko, Kiko, Kiko no movimento E hoje é Kiko, Kiko no movimento O MK lançou, e vai virar hit General lançou, e vai virar hit Olha lá no baile aqui de volta essa gostosa Se dançar na minha frente eu vou mandar dançar de costa Cara de malvada, o dog vai te pegar É mais um hit do General junto com a Rebecca É mais um hit que lançou, e essa foi o MK Eu meia de costa, pina em salto sem parar Que essa já foi, ninguém entende nada Eu já não sei se é rei, você é baile ou balada E pilotiza sua mente com a tremenda dessa raba Com a tremenda, com a tremenda dessa raba Tá com saudade do pai Senta, 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 senta Vai, senta, 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 senta Vai, 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 vai E hoje eu vou sentar, senta, senta dentro E hoje eu vou sentar, senta, senta dentro E hoje eu kiko, kiko, kiko no movimento E hoje eu kiko, kiko, kiko no movimento E hoje eu vou sentar, senta, senta dentro E hoje eu vou sentar, senta, senta dentro E hoje eu kiko, kiko, kiko no movimento E hoje eu kiko, kiko, kiko no movimento O MK lançou, ela vira hit O general lançou, ela vira rede Canal brega, exclusivo